Sexto é o rei ligado, tem paieiro, tem cerveja, tem churrasco Sexto, o sobor tá carregado, e as novinhas se jogando pro meu lado Sexto é o rei ligado, tem paieiro, tem cerveja, tem churrasco Sexto, o sobor tá carregado, e as novinhas se jogando pro meu lado Jamarok, S10, Silveira, Dodó, Dihá, na pegada dos guria que as novinhas viram fá Mega funk, eletrofag, ônus, sertanejo, agro, deu rei ligado Sexto é o rei ligado, sexto é o rei ligado, começou o fim de semana De raio que ela não vai, 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 Dodd-Han, ela não vem, 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 vem As novinhas tão pirada, ai, 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 no colômbito é o rei, 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 rei De raio que ela não vai, 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 Dodd-Han, ela não vem, 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 vem As novinhas tão pirada, ai, 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 colômbito é o rei, 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 rei Sexto, é o rei ligado, tem paieiro, tem cerveja, tem churrasco Sexto, o sobor tá carregado, e as novinhas se jogando pro meu lado De Amarok, S10, Silveira, Dodd-Han, na pegada dos guria que a novinha virou fá Megafunk, eletrofunk, ônus, sertanejo, agro, deu, deu rei ligado Sexto é o rei ligado, sexto é o rei, 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 rei E ai ai com o nome do teuhum rei Rei, rei, rei De raio que ela não, vai, vai, vai Dó de rã ela não, vem, 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 vem As novinhas tá pirada E ai ai com o nome do teuhum rei De raio que ela não, vai, 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 vai Dó de rã ela não, vem, 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 vem As novinhas tá pirada O colórum do teu rei, 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 rei De raio que ela não vai, 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 vai Dodi-Ran, ela não vem, 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 vem As novinhas tá virada O colórum do teu rei, 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 rei A ti é de remoto Sensacional, né?